Senhoras e senhores, hoje eu me dirijo a vocês aqui nesse canal como o último vídeo da história do Gamer Sem Regras, é isso mesmo galera, eu vou ter que dar um kit aqui no canal, vou ter que sair fora, vou ter que fechar, vai acabar, porque depois dessas ameaças que eu andei recebendo galera, porque eu recebi aqui umas ameaças muito sérias, tá ligado? É, eu tenho certeza que tem gente que ia gostar se isso fosse verdade, né? Vai acabar, opa, que beleza, né? Pois bem galera, vejam só, então eu recebi aí ontem, ou foi hoje? Acho que foi ontem, mas eu vi hoje, enfim, whatever, ameaças feitas aí a meu canal, a minha pessoa, a minha integridade física, até, vindo aí de um sujeito que inspira muito medo, Então galera, é o seguinte, eu quero que vocês vejam isso aqui, e depois vocês me ajudem a decidir aí se eu devo ou não abandonar a carreira youtubiana, porque depois dessa aqui, realmente ficou muito complicado, galera, dá uma olhada no que esses idiotas fazem quando eles estão por aí pela internet, perdidos e alucinados, que não conseguem tirar os sonistas do mal da cabeça, dá uma olhada Então aqui está galera, um cortezinho aqui que eu recebi, né, de um vídeo aí de um cidadão, e ele tá falando aqui, né, que ele é do sindicato, é, que sindicato? Aquele sindicato sonista, é galera, aquele sindicato sonista, sindicato dos trabalhadores, eu nem sei mais sindicato do que que é, e aí eles tem que se juntar aqui, né, ele fala aqui pra fazer um negócio aqui, e vocês vão ouvir o que que é, galera Ah, é melhor ouvir isso aqui do que ser surdo, né, ou não, não sei, escuta isso aqui Todas as células do sindicato fazer uma faca em massa nos empregas, fazer tipo, como se fosse um dedos neles Nada, não vai te atar, como eu falei, eles tem muito seguidor, é imbecil, o importante é a gente continuar no nosso foco mesmo aqui, a coisa que a gente tá porrada em todos eles Uau! Vocês ouviram isso, galera? Então vocês veem ali que tem um cidadão ali falando, não, porque todas as células do sindicato tem que se unir, fazer um ataque em massa aí, nos empregas, não sei o que, né, acabar aí com o canal dele e tal Aí o outro cara lá fala, não, não adianta Pelo menos aquele lá é mais espertinho um pouquinho, né, não, não adianta, porque esse cara tem muito seguidor, não sei o que, blá 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 Aí ele fala, não, porque daí a gente pega isso na porrada, não sei o que, vejam só, então presta atenção, galera É, da onde vem essas ameaças aí, meu Deus, que coisa séria, né, você conhece quem anda falando dessas ameaças, essas ameanças, né, sei, sei Pior que eu sei quem que é, galera Então isso aqui se trata de um gordão aí, cara, uma jamanta na internet Que estamos atrás, é, inclusive até mostrei a foto dele aí, acho que numa live, etc Porque assim, o sujeito vive falando da gente, né, só que escondido, com fake, não sei o que Não acho que nada mais justo que as pessoas vejam quem é que nos odeia tanto assim, né Mostrei lá a foto do cidadão, aí ele entrou em colapso e tal E até que deu uma sumida, agora voltou falando de ataque, não sei o que, né Esse cara aí, cara, vocês que gostam de Star Wars? É, vocês sabem aquele personagem, o Jabba? O Jabba the Hutt? É, o Jabba, ele parece com o Jabba the Hutt do Star Wars, Star Wars clássicos aí, né Então, o Jabba, ele volta aí, né, depois de um tempo aí, falando em ataque, não sei o que Sendo que o único ataque que ele conhece é o ataque geladeira, né, que ele pratica todos os dias E se o ataque não funcionar, é dar porrada, não sei o que Veja o nível aqui dessa geleia, né, cara Veja o nível que chegou essa geleia aí Falando esse tipo de asneira aí, né, nas madrugadas afora aí Porque ficam, como eu disse, né, alucinados aí com o Matheus, com o Drake, com não sei o que Vejam só, galera Agora, eu garanto que o gelé aí, agora vai vir falando que era bait, né Porque os caras são assim, vocês estão ligados, né Eles fazem as merdas deles aí, depois eles viram chacota Aí eles não aguentam, né, que viraram chacota e percebem que fizeram merda Aí eles saem com um babo de que Ai, era bait, era brincadeira, você caiu no meu bait É isso que eles fazem toda vez É verdade Então, meus amigos, o que vocês me dizem disso aqui? Será que nós devemos agora abandonar a carreira aí no YouTube? Porque ameaças muito sérias aí, né De fato, os sonistas do mal estão incomodando demais o YouTube E não é nem só o lado A ou o lado B Parece que estão incomodando todo mundo, né, galera É bom, é assim que eu gosto mesmo É assim que a gente gosta Me diga aí nos comentários o que vocês acharam disso Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro Link do apoio está na descrição Caso você queira ajudar o canal, se torne membro Entra no nosso grupo do WhatsApp Me segue aí nas redes sociais, estão tudo na descrição também E até o próximo vídeo Falou, fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto